Vem filha, dá tchau pra mamãe, filha, tchau, dá tchau pra mamãe, tchau, cadê a mãozinha pra dar tchau, tchau, dá tchau pra mamãe, amor, eu tô chamando você, vem filha, vem filha, pra gente ir lá fora, filha, pra mamãe botar o chinelo aqui, aqui ó, vamos colocar o chinelo, deixa a mamãe botar o chinelo, filha, vem, não volta não, Valentina, Valentina, vem filha, aqui, dá a mão pra mamãe. Valentina, dá a mão pra mamãe, vamos lá, vem, vem, vem filha, vem, vem, não dá tchau lá, você vai com a mamãe, amor, vamos, ansiosa, vem, vem, você tá ansiosa, a gente vai, tá escuro, tá vendo? Tá de noite, meu amor, sente o ventinho, olha o ventinho, sente o ventinho, mamãe, vem.